Olha a guarnição do Getan, da cavalaria e também da rádio patrulha, surpreende uma dupla, exatamente no momento que eles estavam adentrando de uma loja para fazer um assalto. O Getan vinha passando, olha que azar. E o escorpião. Pessoal, aí é, pá, mostra aí o trabalho. Olha, Barreto, a informação que chega agora à nossa central. Dois elementos armados entraram em uma loja de revenda de celulares na rua 7 de setembro, no centro de Aracaju. Imagina você, Barreto, amigos telespectadores. Muita gente nas ruas de Aracaju, não tem isolamento. Os ladrões pensaram que iam ser bem-sucedidos no assalto. Só que é quando eles estavam dentro da loja de celular, fazendo os funcionários e clientes, reféns, policiais do escorpião Getan, os cavaleiros de aço, passavam pelo local e visualizaram um esquema meio diferente. Aí eles pararam e foram verificar e deram flagrante nos dois elementos que foram presos. Já temos imagens. Coloca aí, produção, olha aí os dois bandidos na carroceria da caminhometa, da rádio patrulha que foi no apoio, pessoal da cavalaria também no apoio, muita polícia e não teve escapatória. O assalto foi em uma loja de celular, rua 7 de setembro, no centro de Aracaju. Agora, no final da manhã, Barreto, se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Tolerância Zero. É com você, Barreto. Isso aí. Quero para avisar também o pessoal da cavalaria, estava presente, rádio patrulha, Getan. A loja de um meu amigo, olha. E um amigo meu, rapaz. Você imagine como não ficaram dentro daquela loja ali. O susto. Porque o cara trabalha, paga impostos, vende dois safados que não querem nada. Poderia ter levado muitos objetos, mas graças a Deus a polícia estava passando na hora. O pessoal do jeito que não desconfiaram, o pessoal que estavam ali rondando, desconfiaram daqueles caras ali. Chegou junto. Parabéns à polícia militar. Parabéns mesmo.